O Governo do Espírito Santo apresenta Caminhando com a Gente Saúde e Educação Estamos no município da Serra, onde o governo constrói o maior hospital do estado Não está deixando nada a desejar nenhum hospital privado Tecnologia, recursos humanos, material, equipamentos, infraestrutura Mas diga aí, Joseni, para quem precisa de atendimento, qual é a principal vantagem do novo hospital? Tudo foi ampliado, nós não vamos sofrer mais com limitações Seguindo viagem, chegamos a Cachoeiro de Itapemirim, onde o governo do estado acaba de inaugurar um novo liceu Mas como era isso aqui antes, Gabriel? Uma ruína, assim, não tem outra palavra para descrever, entendeu? A maior parte da escola estava com tijolo aparecendo, sem pintura, toda rabiscada Mas e agora? Como ficou o colégio? Agora a gente tem condição de estudo, a gente consegue ter mais motivação para estudar Investimento em saúde Tem nem o que falar, né? É tudo de bom E qualidade na educação A gente tem que guardar com muito carinho, porque isso aqui é um presente É assim que se faz um estado melhor e para todos Governo do Espírito Santo Crescer é com a gente